Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E como vocês viram aí no título e na thumb Hoje eu vou controlar o Leozinho por 24 horas Controlar não, né? Você vai trollar eu, né? Porque não era esse o vídeo Coloca aí, editor, o que realmente aconteceu Fala galera, começando com mais um vídeo aqui no canal Como você já virou na capa e no título Sim, gente, hoje eu vou controlar todo mundo daqui de casa Peraí, eu tenho que achar o controle, né? Primeiro Cadê o controle? Vai, gente, o controle tava aqui, velho Cadê o controle? Não, 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 não Pelo amor de Deus Esse controle controla pessoas Não era pra você ter clicado nisso Gostei Então, esse que vai ser o vídeo, gente Se você tá gostando da ideia, já vai deixando seu like Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 mil inscritos E bora começar o vídeo Dá pra você mexer pra mim bater na câmera aqui? Nada, você Mexe aí, vai Isso, isso, agora bate Faz eu bater lá, né? Não no controle Bom, gente, então bora pro vídeo, né? Porque eu tô muito ansioso pra controlar ele nesse vídeo E deixa eu ver... Primeiro, vamos ver o que esse controle faz Quais são as funções, né? X eu acho que... Pula? Você para! Você para! Pula, 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 pula Eu amei esse controle Então agora eu quero uma refeição, gente Então eu vou pedir ele pra agora pra trazer uma refeição Que eu acho que esse botão aqui Você tem que controlar eu, né, ô retardado? Você tem que andar com ele aí Você anda com ele, ele anda Não sabe jogar videogame, não? Por que que eu fui tentar trollar todo mundo? Era pra ser um vídeo controlando vocês Você não sabia disso? Ô, Robson, o controle é sem fio Você não precisa ir atrás dele, não É Você pode ficar parado que já vai estar coisando Bom, agora eu entendi como é que funciona A gente pode controlar ele daqui E eu vou falando pra vocês o que eu tô fazendo também, né? Vai Continua andando Ótimo Pega uma banana Tá, mas você tem que controlar pra me pegar, né? Porque eu tô sendo controlado Tá, perdi o botão Pega a banana Bora Coloca na boca Isso Eu amei Robert, eu acho que você tem que parar de clicar no botão friend Ah, tá Parei Parei Desculpa Você pode fazer eu soltar essa banana, por favor? Vou soltar a banana Obrigado Nossa, legal isso, Robson eu achei que tá fazendo eu acho que tem como a gente faz uma coisa mais legal ainda simplesmente eu vou ver se isso aqui funciona a sua BMW né eu dirigi o carro exatamente se você fazer eu bater meu carro você vai vir e para BMW tá para você abaixar minha mão por causa que minha mão tá vendo obrigado e mais rápido Robson você para Robson e pulando você para Robson pelo amor de Deus abaixar Robson para Robson eu tô ficando cansado você para de me cansar e para BMW mais rápido mais rápido mais rápido abre o portão abre o portão abre o portão sai sai agora e entra na BMW 8 velho Robson você tem que fazer eu abrir o carro não ficar andando que que você fez aí Robson bugou Robson Robson presta atenção abrir porta não abriu Robson seguinte eu acho que você vai ter que fazer eu abrir e correr para frente abrir e agora eu vou para frente e agora como que fecha a porta aí tá aberto não é não Robson é não é triângulo você não sabe jogar GTA não Robson meu meu Deus do céu é só a gente agora tem que ligar o carro calma esse aqui acelera que eu lembro no GTA acelera esse freio tá mas tem que ligar o carro primeiro né e é o start start é esse aqui ó start tá tá olha já ligou Nossa funciona agora vamos lá gente vamos ver então acelera aí ó ó vai para a esquerda vai esquerda esse aqui gira para esquerda é ó tá funcionando tá funcionando não dá o seu freio 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 nossa senhora meu Deus do céu da ré da ré a ré segura 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 aqui ó vai ser manobra direito esse carro aí ó tô fazendo mano aqui não Robson cuidado ó ó aí vira para cá isso não meu Deus do céu calma aí ó aí vira de novo ó e agora deixa reto e vem reto tá vendo mas cuidado que a gente tá aqui o freio você vai matar gente desse jeito Robson você não tá dirigindo meu carro direito agora a gente vai fazer a baliza porque eu aprendi isso no joguinho do jogo GTA então vamos ver se vai funcionar é um saindo da frente aqui né é isso aí ó ó tá certo sim tá certo sim é desse jeito a baliza e sobe lá mais um pouco calma para para meu Deus do céu subiu em cima da calçada não ficou tão torto você já para assim mesmo né normalmente você para eu acho melhor você desligar o carro porque tá muito ruim isso aqui pelo amor de Deus aperta estar obrigado por não ter batido meu carro mas o carro tá na calçada Robson dá para você me tirar desse carro fazendo um favor já desligamos me tira desse carro qualquer qualquer tapa tentava não tem na cara tem esse aqui ó R1 para Robson não pegou na câmera aqui vamos que que você apertou aí para com isso para Robson para Robson para Robson para gente como eu aprendi né triângulo é para entrar então triângulo também para sair o que você tem que andar também né com ele direito do carro isso robson para o lado a triângulo para fechar agora a gente vou fazer andar né devagarzinho vai andar lentamente vai não lentamente andar normal e esse botão aqui gente vai fazer ele correr muito rápido vai dois um foi embora tchau eu tô muito rápido pulando 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 você vai matar ele vamos ficar o dia inteiro fazendo isso eu tô cansado por favor eu quero que você me leve para beber água beber água beber água beber água beber água para o banheiro não Robson pela noite deus Robson eu tô falando beber água no bebedouro Robson Robson você vai dar água do banheiro para ele aqui o portão é ali Robson o portão aqui né isso aperta para abrir o portão Ah tá é para cá para trás para trás para trás para quem que te ensinou jogar videogame e entra né quer tirar uma sonequinha eu acho que eu quero você quer eu acho que eu quero você quer lá no quarto lá em cima eu quero abaixar Robson como assim abaixar Robson como assim abaixar a caminha da Estrela Robson não pelo amor de Deus Robson não tá cheio de pé agora esse botão aqui gente vai fazer tirar uma sonequinha por umas duas horas três dois um e aí Estrela e duas horas depois eu ainda tô com sede cara eu corri muito aquela hora a gente tô com dó dele vamos falando agora é sério vamos dar uma agulha de verdade perdida tá gente agora vamos fazer pegar um copo né como é que a gente vai fazer pegar um copo tem um aqui ó vamos lá pega um copo eu acho que a Estrela tomando esse copo aí pode ser esse mesmo não hoje na junha tem que até que empurrar devagar isso é que eu ainda tô aprendendo Robson 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 a água vai encher Robson Robson a água aqui tá enchendo Robson tá transbordando Robson Robson tá transbordando Robson a água tá transbordando Robson eu tô dando água tô levando lá pra fora que é o que Robson você tá aí no rasprezo roubando toda minha água aqui ó você controla direito eu tô aprendendo ainda pô tem que beber né é tem que beber é só apertar levemente É o botão tem sensibilidade deixa eu te ensinar porque eu comprei esse controle você tem que apertar o quadrado e o triângulo levemente devagarzinho É É, com esses dois aqui, o quadrado e o triângulo. Eu falei levemente. Foi leve? Ô, Robson, eu tive uma ideia. Nossa, que milagre, Toy. Porque as suas ideias são bem ruins. Então, se você teve uma ideia, com certeza ela também vai ser ruim, mas fala aí. Dessa vez vai ser boa. Você sabe que videogame tem aqueles hacks, tem código, você pode fazer uns códigos no controle, você não sabia disso? Tem mesmo. Vocês acreditam que vocês podem fazer eu até voar? Sério? Aham, se você fazer o código bonitinho aí, você consegue fazer eu voar. Consegue aparecer helicóptero, carro. Não, mas eu acho que eu não quero esses, não. Eu acho que eu quero fazer ele se transformar num animal. Eu já sou um animal, você quer fazer o quê? O código tem que fazer bem assim, tem que fazer tudo certinho pra ele não virar, né? É uma coisa assim. É, não pode errar. Não, não, não pode errar. É uma coisa assim. Mas, aí você aperta aqui nesse, nesse aqui. O que foi isso, Robson? Gente, eu estou tentando decifrar que bicho aqui ele se transformou. Isso é um gato, um cachorro. É uma larga ticha. Eu acho que é o Léozinho. Bom, vamos ver. Um triângulo deve ser pra sentar. Senta, Robson. A bolinha serve da pasta. Nossa, o que é isso? Tá aqui, ó. O X vai mostrar a voz do animal. Então, se ele late, se ele mia. Então, a gente vai descobrir agora. É verdade. Então, vamos ver. Então, vamos lá. Três, dois, um. Fala, galera. Começando com mais um vídeo. O que foi isso? Vamos fazer de novo, gente. Três, dois, um. Fala, galera. Começando com mais um vídeo. O animal é esse? É, porque eu entendi, Toy. O Léozinho já é o animal. Aí, isso aqui é a forma que ele queria ficar. Só que, pra ele não passar vergonha, ele prefere ficar na nossa forma, entendeu? Essa aqui é a forma real dele. É verdade isso? Fala, galera. Começando com mais um vídeo. Gente, agora vamos ver como é que ele anda. Pra andar, é só pegar essa aqui e jogar pra frente. Gente, o que é isso? Ele tá andando de lado. Gente, o que é isso, gente? Calma aí. Pra frente. Ah, ele é o contrário. Ele é o contrário. Então, eu vou mandar ele pra baixo. Aí, ele vai... Pra cima do meu coqueto. Pra baixo. Aí, ele pulha. Aí, ele pulha. Pra cima. Ficar em pé. É invertido esse controle. É invertido, né? Seguinte, gente. Eu quero que ele volte ao normal, porque ele, como animal assim, não pode me ajudar em nada, né? Já ele, como robô, ele ajuda, né? Mas você não vai saber o código. Então, você vai ter que reiniciar o videogame. Você vai ter que desligar e ligar de novo o videogame. Já sei. Nossa, de novo isso. Agora vai funcionar. Agora vai funcionar. Agora vai funcionar. Funcionou! Gugu Dadá. Agora vem o Davi. Gugu Dadá. É o seguinte, que você me transformou em o quê? Porque depois que você fez aquele corte, parece que eu dormi e não lembro de mais nada. Sério? Você não me humilhou, não, né? Não. Você não fez eu fazer as coisas, não, né? Não, Minei. Não fiz você fazer nada. Vamos lá. Andar, vamos, mano. Deixa eu nadar um pouquinho. Ah, é pra trás. Robson, eu vou cair na piscina, Robson. Eu vou cair na piscina, Robson. Calma aí. Calma aí, devagar, Robson. Devagar, Robson. Leo, meu Deus do céu. Gente, como é que eu vou fazer? Gente... O robô vai dar problema, né? Porque ele não pode estar dentro da água. E agora? Agora você tem que fazer ele. E agora? Faz ele nadar. Tava me afogando. Robson, o que é isso, Robson? É o nau do caú. Robson, o que é isso? Agora aperta, agora aperta, vai. Olha, tá funcionando. Olha aqui, gente. O Leozinho tá lá, você já tá aqui um tempão. E agora? Nossa, o que é? É que eu deixei ele ali sentado. Porque eu acho que não tem problema de ficar sentado. Deve ser, né? Tô, vem aqui. Eu vou tirar uma soneca. Vem aqui, Tô. Tô, vem aqui, vem aqui. Vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Um segredo. É só um segredo, tá, Robson? Relaxa. Ele tá, acho que ele vai dormir. Acho que ele vai dormir, né? É o seguinte, quanto que você recebe? Ah, depende. No mês inteiro, dá uns 10 centavos. Aqui, é o seguinte, eu te dou 11 centavos e você pega aquele controle de mim. 11 centavos? E a gente controla 11 centavos. Deixa eu negociar aqui. Se você me der 12 centavos, aí eu talvez eu faça isso. Tá bom. Eu te dou 10 centavos, pode ser? Fechado. Vamos lá, gente. Olha, o Robson tá dormindo abraçado com controle. Como que eu vou pegar isso aqui dele, gente? Eu vou tentar puxar bem devagar esse. Consegui o controle. Aqui, Léo. Você conseguiu? E aí, aperta aí os botões. Você tem que controlar pra mim pegar a mão. Ah, é, né? Eu tenho que apertar pra você aqui. Mas eu não sei o que eu aperto aqui. Aperta start. Start? Aperta start. Pera aí, start. Isso. Ai, graças a Deus. Start desligava aí, ó. Nossa, como é isso aqui? Agora a gente vai trolar o Robson. Agora, a qualquer momento, se eu apertar esse botão aqui, a gente vai conseguir controlar o Robson. E aí, eu que vou trolar ele. Toma! Toma! O que é isso? Conseguimos! O que é isso? Você dormiu. Agora, meu filho, eu posso te controlar. Ó, tapa na cara! Não! Tapa na cara! Não! Tapa na cara! Não! Gente, se vocês querem ver eu trolando o Robson, controlando ele por 24 horas, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo.